A atividade industrial como essa da Vale de Mineração tem a tendência de gerar alguns impactos ambientais. Nesse sentido, a Vale investe continuamente na busca de novas tecnologias de sistemas de controle ambientais. Uma dessas tecnologias foi a WindFence. A WindFence é uma barreira de vento construída ao redor dos pátios de estocagem que tem como principal função reduzir a velocidade do vento. Os ventos que incidem sob as pilhas de materiais. Seriam 8 a 9 quilômetros de torres e telas para garantir essa eficiência. Se o vento vem nessa direção, ele passa através dessa tela que tem uma porosidade em torno de 50%, tem sua velocidade reduzida, com isso ele tem a tendência de levantar uma quantidade menor de poeira que está estocada lá dentro. Eu quero deixar um mundo melhor como esse. É a sustentabilidade colocada em prática aqui no Complexo Tubarão. Obrigado. 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 Obrigado.